Música do dia, do paraíso particular, essa particularmente eu gosto muito, uma pancada. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro, tem gente que é tão pobre que só tem papel, tem gente tão rica que só tem amor no coração, tem gente que é tão rica que só tem sabedoria e que tem gratidão, porque dessa vida nada se leva e a única coisa que você vai levar é terra na cara. Quando você for e é que você vai, e quando eu me for e é que eu vou, eu quero deixar coisas boas, lembranças boas, das pessoas boas e das pessoas que merecem, as pessoas que me merecem, que merecem o meu carinho, a minha amizade, o meu respeito, faça isso com teus amigos, filtra as suas amizades e o máximo, o máximo que vão lembrar de você e vão te respeitar, são sete dias após o teu, a tua partida, que é a missa de sete do dia. Depois, já começa a confusão, já começa advogados, já começa a parte tributária do negócio, que é a divisão de bens. Bens!